Vamos falar aqui agora com... Bom, dá uma paradinha aqui, né, senhora? Aê! Emberagem, né? Vamos conversar um pouquinho. Ai, que frio que dá na barra. Mas me diga uma coisa, a senhora já tinha dirigido alguma vez sozinha? Não. Assim, do jeito que a senhora estava hoje? Não. O que a senhora acha disso hoje? Vai ser uma adrenalina, ai, que pipocou. Mas qual é o melhor? Foi muito bom. Eu estou mostrando isso porque, veja só, hoje é o terceiro dia de encontro nosso. O terceiro dia de encontro para a senhora que estava colada, né? Colada. E quem ia desistir, não era? Quem ia desistir. E hoje está passando por esses patamares com todos esses desafios. E você está vendo que está conseguindo aí, não está encontrando... Eu sozinha lá na frente encontrei vários carros. E tive que saber a hora de parar, a hora de seguir, a hora que ele tinha que entrar. Eu só ainda fiquei meio a... Com dúvida? Com dúvida com a seta. Aham. Eu tinha que avisar que eu ia entrar e eu não avisei. Sei. Aí ele xingou, né? É. É. Avisa! Aham. Ninguém é sério! É só fazer legal para eles. Aí eu... E fui, né? Devagarzinho. Mas foi bom. Foi bom. Joga essa experiência para quem está te vendo, vice. Aham. Não é não? É verdade. Quem estiver me assistindo, que vale a pena fazer esse trabalho. É. É um trabalho maravilhoso, né? Que a gente está vendo que a gente tem tido resultado. E tem capacidade que a pessoa... E a gente tem capacidade de chegar lá, né? O objetivo. Meu objetivo é dirigir, assim, sem ninguém estar do meu lado. Que ontem eu falei isso para ele. Que eu queria estar livre, sozinha, sem ninguém. E quando ele disse hoje que eu ia girar sozinha, eu já fiquei assustada. Mas eu louvo a Deus que eu consegui. E a ele, né? Que tem me orientado de uma maneira que... Eu tenho me sentido segura. Aham. É isso que é o importante. Eu tenho me sentido segura mesmo. Hoje a minha Nora perguntou novamente. E aí? A aula? Aham. Aí eu disse, vou ter novamente aula. E, se Deus quiser, vai ser melhor. Porque cada dia tem sido melhor. Cada dia tem sido de bom proveito. Quer dizer, o dinheiro tem sido... A gente vê que está sendo bem aplicado. É feito como o professor já tinha dito. Que existem colégios caríssimos e colégios caros. Então, a gente tem que ver a qualidade disso aí. Então, o valor que ele tem cobrado. A gente, assim, se assusta na hora. Mas a gente vê que vale a pena. Eu vou sair daqui satisfeita. Satisfeita. Beleza. Então, vamos embora, né? Vamos andar mais. Porque tem que fortalecer essa segurança que você está adquirindo aí. Beleza? E sozinha, gente. Olha ela. Sozinha. Não tem ninguém com ela aqui, olha. Só Jesus. É verdade. Não é verdade? Só Jesus. Então, vamos embora, irmão. Vem tá bronca aí devagarzinho. Na paz. E vamos lá pra... Tá vendo, gente? Então, olha... Pra você aí que tá ainda em dúvida de procurar um profissional especialista pra resolver esse problema, né? Que precisa realmente de resultado, né? Eu sempre falo às pessoas. Não adianta... Não adianta você ter o carro na sua garagem se você não consegue dirigir. Tá entendendo? Se você não conseguir... Se você compra um carro caro, mas não consegue ter resultados. E eu digo sempre. Que esse tratamento pra você dirigir é muito mais importante do que ter um carro na garagem. Se esforçar tanto pra ter um carro na garagem. E... E não adianta nada. Não serve pra nada. Então, se esforcem. Se esforcem. Faça o contato. Entre no site www.sostirigir.com.br Que a gente vai resolver teu problema. Tá certo? Se esforce pra você também fazer esse tratamento. Que você vai dirigir. Que você vai conseguir. E a novidade é que hoje eu estou atendendo no Brasil todo. Tá? Próxima semana eu já estou indo atender gente em Aracaju. Atender gente em Salvador. Enfim. Já estou viajando aí. É só você me chamar. Me chama que eu vou. Tá certo? Entra no site www.sostirigir.com.br Que eu vou te ajudar onde você estiver. Tá bom? Então um grande abraço. E até os próximos vídeos.